Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Muito obrigado você que participa conosco Que divulga o programa Lembrando que a Canção Nova Está 24 horas no ar Pode ser que você assista o meu programa E ainda desconheça a programação da Canção Nova Recomende a Canção Nova a quem você conhece E se você puder, torne um sócio Que colabora para que esse sistema continue no ar A Canção Nova ela evangeliza 24 horas Sem nenhum intervalo comercial Ou melhor, intervalo a gente tem O que não temos é patrocinadores A gente não tem aqui parceiros Empresas que investem Para que tenham as suas marcas divulgadas aqui Não Aqui quem faz esse sistema acontecer Ficar no ar 24 horas São as pessoas que nos ajudam Você certamente que está nos assistindo Que de alguma maneira já ajudou a Canção Nova Contribuindo, fazendo a sua doação mensal Pelo débito automático Ou então comprando os produtos da Canção Nova É uma excelente maneira que você tem De contribuir com a evangelização Que a Canção Nova realiza E ao mesmo tempo Receber um produto que possa fazer bem Ao seu coração A gente tem Aqui não tem mais, né? A gente não tem aquela estande com os produtos Mas se você ligar aqui no 0 operadora 12 31 86 Você tem uma infinidade de palestras Que poderão ajudar no seu processo espiritual Eu mesmo devo ter quase que uns 200 títulos aqui De palestras Cuja renda é totalmente revertida para a Canção Nova Não recebo absolutamente nada por isso Venho fazer este programa aqui também Não tenho salário, não É a minha contribuição Eu acredito nesta obra E sou o parceiro da Canção Nova E você pode também adquirir produtos Pode adquirir um livro Nós temos aqui hoje O Discípulo da Madrugada Que é um livro que eu recomendo muito Escrevi tem uns... Há muitos anos eu comecei a escrever este livro Ele fala justamente do itinerário de uma pessoa De um judeu Que vai conhecendo a palavra de Jesus E vai fazendo uma experiência com ele Sempre de madrugada Porque ele não gostaria de ser visto ao lado de Jesus E tem todas as suas convicções transformadas De maneira romanceada Conto a história do encontro de Jesus com este discípulo E um desfecho que eu considero um pouco de cada um de nós Tenho também aqui a alegria de relançar O meu livro Mulheres de Aço e de Flores Que foi um livro muito, muito, muito conhecido já Ele ficou quase que dois anos sem estar no catálogo Ele estava... Eu tinha dado um tempo na editora que estava fazendo este trabalho E ele agora está aqui de volta Um relançamento Mulheres de Aço e de Flores E o meu novo CD Deus no Esconderijo do Verso Onde eu conto com a participação de muita gente especial Entre elas Nana Caymmi, Fagner, Elba Ramalho, Fafá de Belém Alcione, Nina Jô E o meu querido Zeca Pagodinho Cantando um samba sobre a amizade Todos esses produtos você pode adquirir Aqui na Canção Nova Ligando para nós 0 operadora 12 12, desculpe-me 3186-2600 E você também tem uma outra forma de ajudar a Canção Nova Porque a Canção Nova, em parceria com a obra de Maria Realiza viagens Mas como diz a nossa propaganda aqui São mais que viagens São encontros com Deus Eu sempre digo, olha Se você quiser fazer uma peregrinação Com a Canção Nova e com a obra de Maria Não espere ser paparicado A Canção Nova e a obra de Maria Não são empresas de turismo Especializadas em paparicar o passageiro Ela cuida muito bem de nós Ela faz de tudo para que a gente não tenha Nenhum aborrecimento ao longo da viagem Mas a gente não pode se esquecer Que nós estamos indo numa peregrinação Então a Canção Nova, juntamente com a obra de Maria Vão fazer de tudo para que nós tenhamos Uma viagem muito, muito, muito espiritualizada Eu tenho feito esses itinerários Tenho ido muito para a Terra Santa Com a Canção Nova e com a obra de Maria Os santuários marianos Tenho também, fiz agora há pouco Essa experiência de passar pelos lugares importantes Para a fé cristã Na Itália Na França E Medigore também Conhecendo esta maravilhosa manifestação de Deus Através de sua mãe Enfim Nós proporcionamos àqueles que viajam conosco Uma fraterna convivência E sobretudo Uma experiência de Deus Com missas diárias Sempre levando num clima de muita alegria De muita descontração Mas também com muita, muita, muita espiritualidade Para que a gente possa Sair da nossa casa E encontrar Nestes lugares que são sagrados Aquilo que tantas vezes nós precisamos trazer para casa Para viver ali dentro Então a gente sai de casa para aprender O que muitas vezes dentro de casa a gente não aprende E agora em junho Nós vamos ter uma experiência assim Nós vamos passar sete dias em Portugal Nós vamos sair no dia 16 de junho E faremos uma experiência Uma viagem, né? Uma experiência não Faremos uma viagem Que vai nos proporcionar uma experiência de Deus Passando por alguns lugares muito especiais De Portugal Se você ligar nos telefones que aparecem aí na tela Você vai ter a oportunidade de saber Como é que funciona essa viagem Quanto custa para você ir E conhecer um pouquinho mais Os detalhes desse itinerário Que nós faremos Só lhe adianto Que nos dois últimos dias dessa viagem Que não é uma viagem longa Por isso é interessante de ser feita Nós teremos Uma espécie de um pequeno congresso Que acontecerá em Fátima Eu serei o pregador Deste encontro Nós vamos começá-lo no sábado à tarde Do dia 19 Desculpe-me Do dia 20 Que é um sábado E teremos O seu encerramento No domingo Ao final da tarde também Então serão Uma tarde E um dia inteiro De reflexões Com palestras Orações Música Nós teremos no sábado à noite No dia 20 Um show Piano e voz E essa oportunidade De estarmos juntos Renovando a nossa fé Através da convivência Das reflexões Que nós faremos lá E vivendo O benefício Das amizades Que a gente pode fazer Numa viagem Como essa Você é o nosso convidado Para estar conosco Gente Eu gostaria De agradecer muito A todas as pessoas Que estiveram presentes No mês de abril Acho que foi Nos dias 6 e 7 Nós fizemos 2 shows No Rio de Janeiro Lá no Teatro NET Rio Em benefício Do retiro dos artistas Que é uma obra Uma casa Com muitas outras Pequenas casinhas É um pequeno território Ali no Rio de Janeiro Mais precisamente Ali em Jacarepaguá Onde numa iniciativa Muito louvável Alguém Há quase 100 anos atrás Começou Uma obra de caridade Para recolher Os artistas Que já Não tinham mais Onde ficar Aqueles que não souberam Cuidar do dinheiro Que ganharam Quando eram famosos Ou então Aqueles que foram Perdendo a saúde Que foram gastando As economias Que tinham Porque é claro Hoje a gente tem Um padrão De vida artística Que dá muito dinheiro Nós temos artistas Que jamais vão precisar Disso Mas a gente sabe Que em outros tempos Não era bem assim Uma atriz de novela Que era muito conhecida Uma cantora Muito conhecida O sucesso passa A gente sabe disso De repente Chega doença Chega solidão Aquelas pessoas Não tem família E elas ficam Sem um lugar E o retiro dos artistas Minha gente Cuida justamente Dessas pessoas Nós fomos lá Essa semana Entregar a nossa Contribuição Fruto daquele show E eu fiquei Extremamente comovido Com o que eu encontrei Eu gostaria Que você Entrasse aí Busque no Google Retiro dos artistas Rio de Janeiro Hoje que é Comandado pelo Estefan Nesse seância Lembra daquele ator Que atualmente Está fazendo O Chacrinha Num grande musical Estefan é o Responsável Hoje É o presidente Há 15 anos Ele está à frente Desta obra E eu fiquei Muito encantado Com o acolhimento Que esses artistas Têm lá Fiquei comovido Em olhar Naqueles olhos Já envelhecidos A sensibilidade Presente ali E como é interessante Minha gente Nós termos A oportunidade De oferecer As pessoas Uma vida Com dignidade Sobretudo Neste momento Em que o sol Está se pondo Eu sempre digo Que olha Cuidar de criança A gente está Cheio de gente Que quer Criança é atraente Criança nos enche De alegria Mas agora Quando a gente Tem um idoso Necessitado De cuidados Nem sempre A gente encontra A mesma disposição Para cuidar E o retiro dos artistas É uma obra Que não só merece O nosso respeito Como também Precisa da nossa ajuda Entre em contato Com eles Busque Busque visitar Você que é do Rio de Janeiro Ou você que está passando Pelo Rio Tenha Essa disposição Coloque na sua agenda De turista De repente Você vai ao Rio de Janeiro Passear Tire duas Três horas Do seu dia Para ir lá Conhecer essa obra E tocar um pouco Essa realidade Que é de todos nós Foi interessante Porque Eu no mesmo dia Eu de manhã Fui ver Fui visitar O retiro dos artistas Passei lá Quase umas três horas Com eles Inclusive Quero voltar Quero fazer alguma coisa Lá dentro Para eles E a noite Eu tive a oportunidade De ver A estreia De uma peça Chamada A atriz E eu não sabia A história Que eu iria assistir E eu fiquei muito surpreso Porque era justamente O dia final A última apresentação Na vida de uma mulher Então a reflexão Que ela fazia De tudo O que ela havia Ganhado Com a fama E de tudo O que ela sabia Que poderia perder A partir do momento Que as cortinas Fechassem Pela uma última vez E ela entrasse Numa vida Numa vida Que iria De tornar Cada vez Mais esquecida Que é assim mesmo Um dia Todos nós Seremos esquecidos Pode ser Que uns mais Outros menos Mas todos nós E a gente De maneira muito brilhante Sempre tem Sempre tem alguém Envelhecendo Necessitando De ajuda Que a gente Que a gente Tem essa sensibilidade De perceber E de realizar Este amor Que eu gosto De chamar De sol poente Amor de sol poente Que é quando a gente Está ao lado Daqueles Para quem a vida O sol já está se pondo Padre Fábio Quem me escreve É a Maria Madalena Gostaria de saber O seguinte Quando nós somos Magoados E perdoamos As pessoas Mas lá no fundo Do nosso coração A gente ainda Sente uma tristeza Isso é sinal De que a gente Não perdoou Realmente Maria O perdão Ele não é Uma Uma Como é que a gente Poderia dizer Ele não consegue Apagar Dentro de nós De uma vez As mágoas Que aquela realidade Nos provocou O perdão Ele é processual A gente não sabe Quando ele começou A gente sabe É quando a gente Percebeu Que o nosso coração Já está disposto A dar um passo Na direção Daquele que nos machucou Enquanto você Sente uma resistência É porque você Ainda não está Disposto ao perdão Santo Agostinho Também dizia Que até para a gente Perdoar Para reconhecer Um erro Nós já temos Que estar Sob o influxo Da graça Eu já tenho Que estar Sob a influência Da graça De Deus Para ser capaz De reconhecer Os meus erros Quando eu caminho Na direção De alguém Eu inicio Ali um processo Pode ser Que naquele Pedido de perdão Eu ainda Não consiga Arrancar Do meu coração Tudo aquilo Que o outro Provocou de ruim Dentro de mim Então não é Nenhum problema Você perdoar E você ainda Perceber Que a mágoa Continua doendo Dentro de você É um sinal De que seu coração Ainda continua ferido Você já Ofereceu o perdão Você já Conversou Já fez aquela Experiência do enfrentamento Que eu gosto de dizer O perdão Ele pede O enfrentamento A gente precisa Colocar para o outro A realidade Que nos machucou A gente precisa A gente tem o direito De dizer ao outro O que nos machucou O que nos feriu Mas É o próprio tempo É o movimento do tempo Que vai fazendo Com que Aquilo que doía tanto Passa a doer menos E é interessante Porque Quando eu me disponho A perdoar Deus age de maneira Muito poderosa Dentro de mim Ele vai me dando Condições De Colocar Aquilo que ele me ensina Na sua palavra Em prática Na minha vida Eu tantas vezes Vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo Me aconselhando A perdoar Ele chega a ser radical Em dizer Que quando o outro Nos bate numa farsa A gente deve oferecer A outra Diante de um discípulo Ele fala Não só Sete vezes sete Setenta vezes sete Ele vai multiplicando Isso Justamente porque O sete é o número Do infinito Não tem fim O tanto de vezes Que nós vamos precisar Perdoar E a medida E a medida em que nós vamos Entrando na dinâmica Desse perdão Vai ficando mais natural A gente expulsar As tristezas Do coração É claro que a gente Sempre vai ser Devassável O coração humano Ele se fere Não é porque eu fiz Uma experiência de Deus Que eu deixo de ser ferido Pela palavra do outro Não Eu continuo sendo ferido Porque a minha sensibilidade Continua aqui Deus não me torna Uma pessoa insensível Mas ele coloca em mim Uma imunidade Para sofrer Aquele atentado Digamos assim Aquela palavra Que fere E não permitir Que ela fique Durante muito tempo Dentro de mim Então toda vez Que eu sinto Que embora tenha perdoado Eu continuo sentindo A tristeza dentro de mim É porque eu ainda Não consegui Desenvolver Essa imunidade espiritual Que a minha oração Pode me dar Que a minha meditação Engraçado né Às vezes eu fico pensando Que nós Porque somos Envolvidos Por muitas pressas A gente perdeu O dom da quietude Do silêncio E muitas vezes Nós temos dificuldade De perdoar E de expulsar As mágoas Do nosso coração Porque nos falta Essa experiência Do silêncio Que é quando você Vai metabolizar A vacina Da imunidade Que a oração Nos dá Porque quando você Vacina um filho Contra a gripe Por exemplo Nós estamos chegando No inverno Daqui a pouco Nós vamos todos Procurar um posto De saúde Os idosos e crianças Vão vacinar de graça Nós vamos pagar Para tomar a vacina Porque a gente Quer ficar livre Dos vírus Mas existe um tempo Entre o dia Que eu tomo a vacina E o momento Em que ela de fato Fez efeito em mim Não é assim que funciona? O organismo Leva um tempo Para metabolizar A vacina Que foi injetada No meu braço A substância Que foi derramada Para me provocar Uma reação De imunidade Então Naquela janela Há vacinas Que você precisa De dez dias Para ela de fato Fazer efeito Há vacinas Que o período São mais longos Os períodos São mais longos Dois Três Quatro meses A vacina Da hepatite B Por exemplo Você precisa De fazer Três doses No espaço De seis meses Para você Estar de fato Protegido Ah eu passo Aqui no posto Tomo a vacina Contra a gripe E já saio Achando que estou Imune Não A gente leva Um tempo Para ficar imune Porque o organismo Precisa deste tempo Para absorver a vacina Metabolizá-la E incorporá-la Ao seu funcionamento A imunidade Que o perdão Nos dá Para a gente Sofrer um pouco Menos Quando o outro Nos machucar demais Porque essa tem que ser A matemática Eu tenho direito De sofrer Mas eu não preciso Ficar estendendo Demais no tempo Porque a mágoa O ressentimento A tristeza São profundamente Nocivas Quando estendidas Além do tempo Uma tristeza Até faz bem Para a gente De vez em quando Você cai na real Você vê que a vida Não é essa maravilha Que as vezes A gente inventa A gente retira a vida Do contexto das ilusões Coloca no contexto Das esperanças Então quando eu rezo Quando eu começo A administrar O meu tempo Para eu ter Ainda que sejam Cinco minutos De silêncio Para eu fazer A minha meditação A meditação Da palavra de Deus Ou de uma leitura Que vai interferir No meu jeito de pensar A gente falava aqui Dos livros anteriormente Quando eu tenho Um livro Que me evangeliza Quando eu tenho Uma música Que entra no meu coração E provoca em mim Um pensamento bom Um pensamento positivo Ou uma reflexão Que me ajuda A expulsar Os meus excessos A corrigir Os meus erros Eu estou criando Essa imunidade E volto a dizer Não é que a gente Vai deixar De ser ferido Não Mas aquele ferimento Não vai continuar Doendo Tanto como Doía no passado Quem faz Uma experiência Fecunda De Deus Cria Essa imunidade Espiritual Que nos ajuda A compreender Um pouco mais O processo Que nos fere Aí você Aí você Liberta Você liberta Com mais rapidez O seu coração De tudo aquilo Que o escraviza Tanto É engraçado É a mesma experiência De abrir o mar Perdoar Também consiste Em nós abrirmos Um mar Em abrirmos Um mar Para que a gente Liberte o nosso coração Quem precisa passar Aqui é o coração É o coração Que precisa fazer Esse êxodo Essa travessia De repente O coração está aqui Amargurado Deprimido Porque ele foi Maguado Porque ele foi Machucado Ele foi traído Uma pessoa Ele fez algo Muito cruel Então tá bom Você faz o mesmo Que Moisés fez Segura o seu coração Pela mão E põe esse coração Para caminhar Na direção De uma libertação Primeiro porque você Precisa racionalizar Você não merece Guardar Rancor Nem ódio Às vezes nós temos Aquela ilusão De que o ódio Que a gente sente Faz mal ao outro Que a gente quer Se vingar dele Não tem nada mais Idiota do que isso O outro Está vivendo A vida dele E é você Que está sorvendo O seu próprio veneno Quando você Escolhe odiar Você não está Fazendo outra coisa Com você Se não derramar Uma ampola De veneno Na saúde Do seu corpo É o efeito Contrário Da vacina Ao invés De colocar Alguma coisa Que vai te imunizar Para manter Para manter A sua saúde Psíquica Emocional Você está Injetando Um veneno Na sua carne Porque o ódio Ele pode ser encontrado Até nos exames De sangue Que a gente faz Porque ele provoca Uma desordem Tão grande É um derramamento De toxinas Toda vez Que a gente odeia Toda vez Que a gente Fica bravo Toda vez Que a gente Fica violento Se tirar O seu sangue No momento Que você está Morto De raiva Morto Não Quase morto Não é Diego No momento Que você está Sob aquele Ímpeto Da ira Se o Diego Aqui Estiver Irritadíssimo Eu faço Uma coleta De sangue Nele No momento Em que ele Está Extremamente Irritado Você não Faz ideia De como Esse exame Vai identificar As toxinas Que nos Adoecem São os hormônios Que são Contrários A nós Que até Engordam Eu sabia Que raiva Engorda É porque São hormônios Que nos Engordam Que impedem O metabolismo Ser mais rápido Enfim Toda vez Que a gente Odeia Nós Causamos Um prejuízo Grande demais A nós Toda vez Que você Odeia Você se Causa Um prejuízo Que você Não pode Calcular E você Bobão Achando Que você Está Com o seu Ódio Atingindo Aquele Que você Odeia As vezes Ele está Lá Dormindo Belo e Formoso Nem sabe Que você Está odiando Quem está Perdendo o sono É você Quem está Perdendo a paz É você E o principal A principal Vítima Do ódio Que você Sente É você Meu caro É você Minha cara Portanto Travesse esse mar Não permita Que o mar Do ódio Do ressentimento Da mágoa Lhe impeça De chegar A uma noite Bem dormida A uma satisfação De ser quem você É A essa leveza Do coração Que você Merece E que aquele Que está Ao nosso lado Merece também Derrame Sobre nós Sobre o nosso coração Sobre os mares Que nós Precisamos Atravessar A bênção E a proteção Do céu Do Deus Todo poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Pela sua companhia Obrigado Diego Pela sua presença Hoje Até a semana que vem Se Deus quiser É a que me É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Quem não vai cair